Paz irmãos, glória a Deus pela sua vida, abra sua Bíblia, sem muita espera, no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo de número 18 E nessa noite aquele que tem ouvidos para ouvir, vai ouvir a palavra do Senhor Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Que Deus seja glorificado, através desta palavra Que a unção de Deus desça sobre ti, querido, e te faça prosperar nessa noite Segundo o livro dos reis de Israel, capítulo de número 18, verso de número 14 Diz assim na minha versão Então Ezequias, rei de Judá Enviou ao rei da Síria Aláx, dizendo Pequei Retira-te de mim Tudo que me impuseres, levarei Então o rei da Síria Impôs a Ezequias, rei de Judá Uma multa de 300 talentos de prata E 30 talentos de ouro Assim Deu a Ezequias toda a prata que se achou Na casa Do Senhor E nos tesouros da casa do rei Naquele tempo Cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor E das ombreiras De que Ezequias, rei de Judá, se cobrira E o deu ao rei da Síria Contudo, porém, todavia O rei da Síria Enviou da cidade de Láx A Tartã Rab Saris E Rab Zaque Com um grande exército Ao rei Ezequias Somente até aí Deixa a tua Bíblia aberta no seu colo Vamos orar mais uma vez Vamos falar com o Pai Aquieta o teu coração Respira fundo Deus sabe o que você está precisando ouvir Essa noite Ele estava com você Quando você estava se arrumando Para vir ao templo E ali Quando você estava colocando a sua roupa Você estava orando ao Senhor E pedindo Deus Fala comigo Por isso Ele preparou uma mensagem Especial para você A palavra que vai sair da minha boca É a palavra do Senhor E o Espírito Santo Transforma ela No que Ele quiser Da minha boca Até o teu ouvido Querido Passa pelo céu E é transformada Naquilo que você precisa É uma voz que você vai ouvir A minha Mas a verdade é eterna São os estatutos do Senhor Feche seus olhos Pai nós te damos graças Porque voltamos ao primeiro amor A cada culto Pai Temos a oportunidade de rever Aonde caímos Rever os nossos erros Nos arrependermos E tornarmos a levantar E caminhar Em direção A Jerusalém Celestial Muito obrigado Pai Porque tu és um Deus Que oportuniza Os teus filhos O arrependimento Muito obrigado Papai Porque entre nós E o Senhor Há o sangue Vertido na cruz Do Cordeiro De Deus Muito obrigado Paizinho Porque apesar de todos Os nossos erros E quedas Ainda assim Por tua misericórdia O nosso nome Está escrito No livro da vida Muito obrigado Pai Porque apesar Das nossas Crises existenciais Das nossas Enfermidades Na alma Ainda assim Em Cristo Somos sarados E mais do que vencedores Muito obrigado Pai Porque mesmo Aquele que se julga Estar sozinho E solitário Ainda assim Conta Com a presença Gloriosa Do teu Espírito Santo Que jamais Nos deixa sozinhos Muito obrigado Meu pai Porque temos acesso A esta palavra Que é misteriosa Para aqueles Que não creem Mas para nós É poder de Deus Revelado através Do teu Espírito Santo Pai Muito obrigado Por esse Espírito Que agora Passeia no meio Da igreja Transformando Meras palavras Em dinamites Espirituais Muito obrigado Muito obrigado Por cada filho teu Que adentrou Este templo Aqueles que estão Assistindo pela internet Muito obrigado Porque eu sei Que esta palavra É viva e eficaz Ela não volta vazia Ela cumpre um designo Para o qual O Senhor A enviou Nesta noite Em especial E por isso Meu Deus Eu te agradeço Porque sei Que o teu povo Vai crescer Na fé Na graça E no conhecimento Do Senhor Enquanto estamos aqui Pai Eu te peço Guarda a nossa casa Guarda os nossos familiares Papai Guarda o nosso negócio Envia miríades De anjos Batedores Para estarem lá Acampados Vigiando E zelando Pelo nosso patrimônio Aquele que o Senhor Mesmo nos deu Papai E Deus Aqueles que estão Ouvindo Ou estão dentro Desse templo Eu te peço Que o Senhor Envie do céu Agora Um antibiótico Espiritual Uma neusaldina Celestial Que venha tirar Todo o incômodo Toda a dor Toda a perturbação Toda a inquietação Para que de tal forma Todos possam ouvir Com tranquilidade A palavra do Senhor Assim nós oramos Agradecidos Em nome de Jesus E só quem crê Diga amém Aleluia Glória a Deus Aleluia Querido Se você quer Crescer Na fé Você precisa ler A palavra de Deus Senão você vai ser Um eterno menino Na fé Porque todas as vezes Que eu leio A palavra de Deus Sempre ela Revela algo Diferente Algo tremendo Para a minha vida E algumas mensagens Alguns textos Bíblicos Para mim Quando Deus Me orienta a ler Eu fico assim Não, mas Ali não sai mais nada Algumas Passagens Tradicionais Como o filho pródigo A tempestade A pesca A pesca maravilhosa E tantos outros textos Os próprios textos De Davi Golia São textos assim Que eu já devo ter Feito Ministrado Dez vezes cada um E esse texto Em especial Também já ministrei A essa igreja Pelo menos Umas três mensagens E mais uma vez Então Deus me leva A estar meditando Nesse texto E eu com os meus botões Penso O que mais Pode sair Desse texto Enquanto leio O Espírito Santo Ele vai ministrando Ele vai orientando Ele vai dando a direção Ele vai dando o caminho Ele vai abrindo Descortinando horizontes Que eu nunca vi Quando lia esse texto Então eu quero crer Que hoje Esse mesmo Espírito Que revelou a mim Vai revelar a você também Amém queridos? Ezequias foi Um rei Que começou a reinar Muito jovem Com 25 anos de idade Ele era filho De um endemoniado Chamado rei Acás Um homem perverso Terrível Mas esse moço Apesar de ter uma família Problemática Ele começa o seu reinado Fazendo o que agradava a Deus Ele começa derrubando Os postes ídolos Acabando com a idolatria Até mesmo a Neustã Uma serpente Que Moisés Teria feito Na época da passagem Ainda No deserto Que Na época Se viu como símbolo Para que os homens Tocassem nela Quando fossem mordidos De bichos peçonhentos Acabou se tornando Um ídolo também E esse homem Chamado Ezequias Ele vai lá E destrói Essa serpente Você vê que era um homem De autoridade Porque Moisés Era idolatrado Naturalmente A serpente que ele fez Era muito mais idolatrada Mas ele não quis nem saber não Ele meteu o pé Naquela serpente Quebrou ela Acabou com esse negócio E ele então Vai caminhando Aí nos três primeiros anos Do seu reinado E tudo parece bem Ele vai prosperando Mas chega a ele Uma notícia De que Samaria Está sendo sitiada Está sendo Coagida Pelo rei da Síria E ele então Samaria Era uma das terras Próxima Aonde ele estava Ele estava em Jerusalém Judá Então ele fica grilado Com aquilo E nos três anos Seguintes Samaria É atacada É afligida Até que ela não resiste mais E é dominada Pelo rei da Síria E ele está do lado de cá Só ouvindo isso Essas notícias E começa a ficar apreensivo Os próximos dez anos Do seu reinado Ele vai ouvindo notícias De que esse mesmo rei Da Síria Vem caminhando Em sua direção E conquistando Todas as outras Tribos de Israel E a dele Era a última A ser conquistada E aqui no ano Setecentos e vinte Setecentos e vinte e dois É quando lemos Esse texto Em que ele está Recebendo uma ameaça Direta do rei Da Síria De que ele está Para chegar Para poder dominar A sua terra Então os últimos Treze anos De vida desse rei Foram treze anos Apreensivos Havia um fantasma Que todas as noites Ficavam importunando Ele O cara da Síria Está chegando E está destruindo Está arrebentando Está tomando tudo Até que chega a vez dele Mas Antes mesmo Dessa notícia chegar De que ele Era a bola da vez Ele começa a tentar Alguns contatos Com o Egito Ele começa a tentar Alguns acordos militares Com outros países Mas as coisas Acabam se frustrando Até que chega um ponto Em que ele começa A tomar decisões Absolutamente equivocadas Por causa do medo Que ele estava De ser dominado Ele começa então A tentar fazer Um acordo Com esse rei Da Síria Que não tinha motivo Nenhum Para fazer acordo Com ele Porque Nominalmente Ele já vinha destruindo Tudo Porque agora Ele ia dar um break Porque agora Ele ia dar uma parada Um pit stop Ele ia passar o serol Mas esse homem Sábio Esse homem Tenente a Deus Começa a tomar Decisões equivocadas Terríveis E assim acontece Com a gente Quando nós estamos Também enfrentando Os nossos fantasmas Quando nós estamos Sendo afligidos Por alguma situação Que não temos Domínio sobre ela Quando pessoas Trazem notícias Que nos aterrorizam O medo de ser Mandado embora O medo daquele setor Onde você trabalha Acabar O medo de uma inflação O medo de perder O seu apartamento O medo de perder O seu carro O medo de um acidente De um incidente O medo de assalto O medo de sequestro Medo de doença Medo de perder A paixão da sua vida Medo de ser traído Medo de sucumbir Medo de ser roubado Medo de ter um sócio infiel E a gente começa então A carregar um monte De fantasmas Na nossa vida Que enquanto eles estão distantes Nós conseguimos manter A nossa idoneidade A nossa índole moral E espiritual Repa Mas quando O inimigo Chega muito próximo A ponto de nós Conseguirmos enxergá-lo Sentir o seu fedor O nosso coração Fica temeroso E o temor Do inimigo Nos leva A fraquejar Na fé Todas as vezes Que nós julgamos O inimigo Maior do que aquele Que está em nós Nós começamos A buscar Subterfúgio Para evitar Que esse inimigo Nos consuma Quando a gente Está com a nossa fé Inabalável Querido Ainda que o gigante O gigante Se levante A gente vai no rio E pega a pedrinha Para poder enfrentar ele Sim ou não? Mas Quando esses fantasmas Azucrinam a nossa vida E eles conseguem Semear medo Do nosso coração Nós começamos A fazer Um monte De besteira Repare Sua vida Reflita um pouco Se a maioria Dos erros Que você cometeu Não foram justamente Em momentos Em que você estava Acuado Que você estava Com medo Estava apavorado Estava louco De temor Repare isso Por isso eu sempre digo Querido Na hora do medo Evite tomar Decisões relevantes Porque geralmente Nós vamos agir Pelo impulso do coração E naturalmente Vamos errar A nossa fé Ela é sempre abalada Quando o nosso coração Está com medo Do inimigo O salmista Diz se tem que guardar Alguma coisa Guarda o teu Quando o coração Não está guardado Ou seja Ele está exposto Quando esse coração Simbolicamente O lugar dos desejos Está Na linha No fronte Com o inimigo A nossa fé sucumbe E foi exatamente O que aconteceu Com Ezequias E talvez você tenha Vivido Ou está vivendo Momentos de aflição Que estão te levando A tomar decisões Absolutamente Equivocadas E talvez você diga Não pastor Eu não estou Vivendo isso não Já vivi Eu estou Numa furada Hoje Porque eu tomei Uma decisão Errada Um mês passado Um ano passado Há dez anos atrás E estou sofrendo As consequências Desse Desse mal Desse erro Desse equívoco Desse engano Que eu acabei Caindo Mas Graças a Deus O nosso Senhor E Salvador Jesus Está sempre disposto A nos dar Uma outra oportunidade E ele chama A existência Aquilo que já morreu Ele faz levantar Aquilo que já está Dado como certidão De óbito Ele abre portas Até em pedra Se preciso for Você crê nisso Diga amém Aleluia Então temendo Ser dizimado Esse homem Toma decisões Equivocadas Quando na verdade Ele deveria ter Deixado Deus Agir Diga na hora No medo Quando não sei O que fazer Preciso deixar Então fala para dois ou três Deixa Deus agir Alguns erros Que esse homem Comete Nesse texto Que lemos aí Primeiro erro Ele tenta fazer Um acordo Com o inimigo Meu irmão Escute Inimigo Não cumpre Acordo Não existe A menor Hipótese De você fazer Qualquer Tipo De acordo Com o inimigo Porque ele Ignora Regras Ele não Cumpre As cláusulas Contratuais Ele não está Nem aí Para o que ele Prometeu Para você Tem pessoas Que acham Que por alguns Momentos São capazes De fazer Um pequeno Escambo Um pequeno Acordo Político Com o diabo E é claro Que aqui Nós estou colocando O diabo Como aquele ser Místico E mítico Que a gente Sempre vê Em desenho animado Aquele com chifrinho E rabo Mas eu estou falando Do diabo Todo aquele Que está possesso Do demônio Todo aquele Que carrega A marca Do diabo Todo aquele Que não confessou Jesus Como Senhor Salvador Esse naturalmente É um cavalo E que o diabo Gosta de usar Porque só tem um Que o diabo Não pode tocar Aquele que tem O sangue do cordeiro Nos umbróis Da tua história E muitas vezes A gente acha Que não Mas é uma pessoa Boa Pastor É um cara Gente fina É endemoniado Mas é gente fina É um demônio Light Sabe É um demônio Carismático Entendeu O cara sabe Que está se enfiando Numa furada Mas ele está apertado Ele está com medo De alguma coisa acontecer E esse medo Faz com que ele Negocie Valores Da sua santidade Diga santidade É inegociável Mas na hora do aperto A gente negocia Rapaz Se você fizer isso aqui Eu te dou Esse aumento Que você está querendo Mas isso não é legal Mas isso é para passar rápido É só uma vez É só dessa vez É só esses Mas olha Coisa Poupa Deixa passar isso aqui Vai Deixa Deixa passar E aí Às vezes A gente Acuado Com medo Acaba fazendo Só isso aqui Diabinho Só um pouquinho Mas depois Você vai me devolver Claro Eu vou Eu vou flertar Com essa mulher Aqui Mas é só para me sentir Um pouquinho O gosto da paquera Já estou meio fora de forma Há 20 anos Mas depois Olha Eu sou fiel A minha mulher E o diabo Claro É só uma flertadinha Vai Deixa 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 Dar mais Mais uma olhadinha Ah Que delícia Clica Clica Esse mouse É um botãozinho Faz Clica Faz Faz Que você vai ver A popozuda Vai Vai Clica Clica Querido Você clica E desclica Eu posso desclicar Depois Pode Mas é só uma olhadinha Diabo Só uma olhadinha A gente começa a negociar Valores e princípios Quando uma Pastor Eu fiz isso Porque a minha mulher Porque o meu marido Entendeu Não estava me servindo Aí eu dei aquele clique Mas eu só dei um clique Só que este clique Para o diabo Querido É o ponto da tora Que ele quer colocar A cunha Para bater com o seu martelinho E fazer ela rachar De fora a fora Porque o inimigo Não precisa de um buraco No teu muro Ele precisa de uma brecha Mas aquele que não Negocia valores Tem o seu muro Impenetrável Mas aquele que negocia Acaba deixando uma brechinha E é uma brechinha Que vai começando a ruir Até se tornar um grande buraco De alguma maneira Ezequias achou Tudo bem O que você quer Para não me matar Aí o rei Me dá um monte de ouro Mas eu só tenho tanto Se vira Aí ele foi dentro do templo Olha que endemoniado Que ele ficou Ele foi dentro do templo E saiu pegando os utensílios Para dar para esse Endemoniado Desse rei Como se o rei Fosse respeitar Esse acordo Porém eu li aqui Ainda botei um porém Contudo todavia No início do verso Dezessete Mesmo ele tendo ido lá Pegando o ouro A prata Tirou até da porta Irmão na época Era costume Eles faziam Umas folhas de ouro Não tem esse papel Que você usa Para fazer comida Em casa Esse papel Alumínio Ele chama alumínio Mesmo Imagina Esse papel Feito de ouro Era muito comum Só querendo Amartelado Um pouco mais grosso E eles pegavam E eles pegavam Esse papel E eles cobriam Os móveis Os utensílios Eu tive a oportunidade De ver carruagens Todas cobertas Com esse papel de ouro Carruagens do Egito Era muito comum isso Então ele vai lá E descasca Irmão Ele descasca A porta Tira o papel Vai juntando Aquele monte de papel Rasga tudo Papel de ouro Vai Aqui seu demônio O senhor aqui Não me mata Não Fiz um acordo Com o satã Ele vai poupar Minha família Aleluia Diga o diabo Não cumpre O acordo Diga para mim Qual o diabo Sem acordo Fala para dois ou três Eles não tem acordo Fala Não tem conversa Agora o interessante É que ele pega O tesouro Do templo Para se libertar Preste atenção Tem um paradoxo aqui Terrível Você tira Da casa Do senhor Para conseguir A sua liberdade Irmão Isso é uma inversão De valores Tem gente Que acha Que Roubando a Deus Nos dízimos E as ofertas Vai colocar em dia Suas faturinhas Do cartão De crédito Mas É ser muito Bupo Porque você Está roubando Aquele que detém Todo o poder No céu e na terra Que é o dono Que é o dono Do ouro E da prata Para dar Para aquele Que te cobra Que te acusa Que é o diabo Perceba Irmão Que é exatamente O que esse menino Fez O medo Fez ele Na casa Do senhor Roubar Os utensílios Para dar Para o inimigo Todas as vezes Que você rouba Deus Em dízimo e oferta Você está fazendo Exatamente Como fez Ezequias E o interessante Dessa história É que ele acreditou No que o rei falou Mas o rei Sitiou A cidade Não adiantou? O que que adiantou? Nada Não adianta nada Querido Tudo o que você Rouba de Deus Seu tempo Seu espaço físico Seu espaço Na sua casa Na sua agenda Na sua questão financeira Não Que a gente rouba Deus de todas as formas As vezes Rouba a glória de Deus As vezes Rouba o nome de Deus Usa ele em vão Todas as vezes Que a gente rouba Deus para resolver Um problema Querido Não adianta Nada Porque o inimigo Ele quer O que você tem Mas ele não Se sacia Com o que você Entrega para ele Nunca ele vai se saciar Ele sempre vai querer Mais Ele foi lá e deu Tudo o que ele tinha E o que ele não tinha Quando ele acabou de dar Quero crer E vou fazer Uma adaptação Para o século XXI O cara está ali Terminando de pesar Cadê? Manda um batedor Lá dentro do templo O cara vai lá Tem uma casquinha de ouro ali Sobe lá com a escada O que que é aquela colher Ali no chão? De prata? Quero também Me dá aqui Pesou Deu lá Trezentos quilos Tudo bem Tudo bem Seu rei É só isso O que é esse anel No seu dedo? Me dá aí Aliança Me dá também Celular Me dá aí Me dá o iPhone É caro Me dá aqui Encheu a sacolinha Aí está saindo Tá bom Vou levar para o rei Tudo bem Está certo Aí o rei Obrigado gente Obrigado Ele está agora O carregador Levando lá para o rei da Síria No caminho Ele já pega o celular dele Ei Pode mandar sitiar Já peguei tudo Pode mandar atacar Ele já deu tudo que ele tinha Ah irmão Em nome de Jesus Dá a Deus o que é de Deus E a César o que é de César Não brinca com as coisas do Senhor Em nome de Jesus Amém? Glórias a Deus Mas Quando isso acontece Que o rei Da Síria Percebe Que a fé De Ezerquias Neste tal Deus Jeová Na época Está enfraquecida Ele começa a entrar Num segundo estágio Da guerra O primeiro estágio É da ameaça O segundo estágio É pior Eu quero ler com você O verso 18 Uma sequência aí Do segundo livro Dos reis de Israel Capítulo de número 18 O verso 18 diz assim Tendo eles Chamado rei Saíram-lhe ao encontro Eliakim Filho de Ilquias O mordomo Sébna o escrivão E Joá Filho de Azaf O cronista Verso 19 Então o general Lado da Síria Rabzaquer Lhes disse Ora Dizei Ao rei Ezequias Assim Diz o grande rei O rei da Síria Que na época Se chamava Senaquerib Que confiança é esta Em quem confias Dizes tu Aconselho e poder Para a guerra Em que Pois Agora Confias Que contra mim Resistas Olhe para mim Por favor Quando o rei Percebe Que Ezequias Está trêmulo Ele começa a segunda Fase do ataque O primeiro Ele diz Ele faz uma Pergunta Que fé É essa Que você tem Você imagina Que quando Ezequias Viu O exército Se acampando Ao redor dele Ficou muito triste Pensou Poxa Não adiantou nada O ouro que eu dei Eles vão nos atacar Mas eu quero crer Que Ezequias Apesar de estar Com as pernas Bambas Também era um homem De guerra Então ele deve ter Enfileirado O seu pequeno exército Ali atrás Das muralhas De Jerusalém Está ali se preparando Então chega um camarada Na porta E bate Eu queria falar com o rei E ao invés do rei Vai lá o escrivão dele O cronista O pessoal ali Que era do conselho O staff do rei E eles dizem Então o que tu quer falar E aí esse Rabzaquê Que era o emissário De Sennacherib Ele diz assim Estou vendo Em uma movimentação Vocês acham mesmo Que vão conseguir Nos resistir? Não Eu não acredito Que vocês confiam Em quem? Vocês acham Que o Egito Vai vir ajudar vocês? Vocês acham Que tem Condições Minimas De resistir Ao grande rei Sennacherib Essa é a pergunta Que se faz Ao rei Ezequias Ou seja Está confrontando Agora A fé De Ezequias E ó Vou te falar Acontece Exatamente Assim com a gente Veja se não é Você dá Faz aquele Pipizinho Fora Da bolinha Faz aquela Caquinha Mínima Sabe Aquela Vaciladinha De nada Que você Vacilei Imediatamente Satanás Envia Um anjo Do inferno Travestido De um homem Ou mulher Ou jovem E fala Vem cá Você não é Crente Ninguém Que você Está fazendo Isso Parece Que a vergonha Duplica Caraca Pior do que ser Chamado a atenção Por um crente É ser chamado a atenção Por um ímpio É o que está Fazendo ele Aqui Vem cá Você ainda Confia Realmente Que alguém Vai te ajudar Isso é consequência Do teu erro Ezequiel Tu vai pagar Você errou Você quer me resistir Você não pode Comigo Desista Logo Se entrega Cara Você vai lutar Você vai se machucar Você vai se ferir Levanta a bandeirinha Branca E deixa eu entrar Deixa eu entrar Na sua casa Deixa eu entrar No seu negócio Deixa eu entrar Nos seus livros Deixa eu possuir A sua Banda larga O que vai passar É Grosso De veneno De peste De vírus Deixa Deixa E aí você fica assim Igual a Ezequiel Meu Deus Eu errei Será que Será que Deus é por mim ainda? O diabo Está falando Que Deus Não vai me ajudar Irmãos Tem um monte De gente Que vem pra mim E fala Pastor O meu primo Sabe Ele falou Que Deus não está Comigo Nesse negócio O primo É um endemoniado Gadarena E a gente E a gente E a gente fica Dando ouvido Porque está Tão fragilizado Que qualquer um Que diz assim Diz o Senhor Você já começa A tremer Aí sempre Tem os profetas De balaão Irmão É quase uma incorporação Maligna Deus está falando Deus está falando Aqui Deus está falando Deus está falando Irmão Esse negócio Não vai dar certo Não Desiste 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 Tranca Essa faculdade Para tudo Pera de demissão Deus está falando Aqui Olha Aí o cara Sabe por quê Irmão Porque a fé Está vacilante E quando a fé Está vacilante Você não consegue Discernir O que é a voz De Deus O que é a voz Do diabo E aí entra A confusão Porque você fica Mas quem falou Foi Deus Ou não foi Como é que eu sei Que é Deus Pastor Existe algum tom De voz específico Tipo assim Se for É o diabo Existe algumas Palavras específicas Se começar Com a cinta É de Deus Como é que é isso Pastor Como é que você Discerne a voz De Deus Da voz Do diabo Querido Não tem Uma fórmula Mágica Para você Discernir Você tem que Estar com o ferreiro Dentro de você Para ele Amolar A sua fé E o ferreiro É o Espírito Santo de Deus Sem o Espírito Eu confundo Vozes A Bíblia diz Que há muitas Vozes Muitos sons Muitas informações Mas só aquele Que tem o Espírito De Deus Que está ligado Por um fio De prata No céu Reconhece A voz Do Messias A Bíblia diz Querido Que a ovelha Reconhece A voz Do seu Pastor Agora o bode Não sabe Aqui Ezequiel Já estava Mais para bode Do que para ovelha Deus está falando Com você Diga amém Amém Fala para dois ou três Deixa Deus agir Verso Verso 28 26 Perdão Então disseram Ele Aquim Filho de Uquias E Sebe Na Joá A um Demoniado Rabzaqué Rogamo Te Pois Essa aqui é muito Boa Essa parte Rogamo Te Que faleis Aos teus Servos Em Siríaco Porque Bem Entendemos E não Nos fale Em Judaico Aos Ouvidos Do povo Que está Em cima Do muro Olha que coisa Tremenda Porém O endemoniado Abre aspas Fecha aspas Rabzaqué Lhes disse Porventura Mandou-me Meu Senhor Só a teu Senhor E a ti Para falar Essas palavras E não Antes Aos homens Que estão Sentados Em cima Do muro Para que Juntamente Convosco Comam Do seu Próprio Esterco E Bebam A sua Própria Urina Ah irmão Isso é muito Sério Presta atenção Olhe pra mim O cara Volta com Afronta E aí Os líderes Eram Diplomados Eram Doutos E eles falavam A língua Da Síria Então quando Rabzaqué começou Eu vou detonar Vocês Eu vou Arrebentar Com vocês Aí o cara Falou assim Por favor Rabzaqué Faça-nos um favor O diabo não faz favor A ninguém Mas eles pediram Um favor Por favor Fale em Síria Na época Síriaco Que a gente Entende Porque aí o pessoal Que está aqui Com o curioso O pessoal O povo Que estava tudo Em cima das muralhas Com o ouvido Assim grande Que aí eles Não vão entender Nada E não vão ficar Assim chateados Aí que o cara Fica Vem cá Você acha que o meu rei Mandou aqui pra falar Só com vocês três? Não cara Eu vim aqui pra falar Com todo mundo E eu vou falar o seguinte Vocês vão comer cocô E beber mijo E não é um do outro Não É cada um seu E moço É muito sério Sabe o que que é isso? Vergonha Pública É o diabo Falando que vai Degradar A sua dignidade Eu vou te humilhar Tanto Eu vou tirar Toda a tua honra Eu vou fazer você Se tornar um cachorro Faminto Eu vou fazer com que você Perca toda a sua moral Sabe Você vai Comer e beber Os seus próprios excrementos Irmão Isso é muito sério Você vê o grau De ameaça Que o inimigo faz Com aquele Que titubeou E negociou Com ele Não tem negócio Querido Você está cercado Está atemorizado Deixa Deus Agir Não faça Nada Sem a autorização Explícita De Deus Se você está em dúvida Coloca a prova Faz um jejum Querido Olha Vai ver se eu fiz jejum De duas horas Duas horas Não resolve Para ninguém A não ser que você seja Diabético Hipoglicêmico Tudo ao mesmo tempo Faz um jejum Em um homem Quer ouvir Deus Falar Fecha a boca Fica só na aguinha De colher Ainda Para não Fali o seu rio E não ficar Qual eu Aqui com o cano Dentro da barriga Ai Você vai ouvir Deus falando Querido De forma Clara E objetiva Mas você está De um lado Ouvindo uma música Secular Vendo uma novela Dizendo Deus fala comigo Quem vai falar Que você é Félix Não é isso O nome do Do novo ator global Você está Sabe Se alimentando De lixo E quer que Deus Rompa esse Sabe Esse Esse lixão Ai Para poder falar com você Santificai-vos Porque Deus Quer falar com você Querido Santifique-se Se você vai ver Deus falando com você Deus te orientando No caminho Que você deve andar A palavra de Deus Diz que quando Te desviares Para a esquerda Ou para a direita Ouvirás uma voz Por trás do seu ouvido Como um cício tranquilo Dizendo Filho Tomai esta decisão Andai por este caminho Sabe o que é Cício tranquilo Querido Cuxicho Deus não grita Com seus filhos Não Deus fala de pertinho Ele Cuxicha No nosso ouvido Você está entendendo Isso diga amém Toca no ombro De quem está Do teu lado E diga Deus vai Cuxichar No seu ouvido Deixa ele agir Deixa Deus agir Agora o verso 29 Também tem algo tremendo Aqui irmãos E eu vejo isso aqui Como se fosse um Dá para fazer uma novela Aqui no século 21 Um teatro gospel Tão atualizado Que é essa palavra E o cara Continua falando O filho do cão Assim diz o rei Senaquerib Assim diz o rei Senaquerib Não vos engane O seu rei Ezequias Porque não Vos poderá Livrar da sua mão Nem tampouco Vos faça Ezequias Confiar no Dizendo Certamente Nos livrará O Senhor E esta cidade Não será entregue Na mão do rei Da Síria Olhe para mim Por favor Olhe o que Que Satanás Fala no nosso ouvido Irmão Não confie No seu líder Não confie Nas palavras Do seu líder Ele não sabe O que ele está falando Não confie Quando o seu líder Diz Para você Entregar o teu caminho Ao Senhor Porque ele não sabe O que ele está dizendo Não confie No Senhor O rei de Israel Não confie É melhor confiar em mim Diz Satanás É melhor confiar Num político amigo É melhor confiar Num amigo do amigo É melhor confiar Num fulano de tal Que tem influência Seu líder falou isso? Ih rapaz Está ultrapassado Isso já está passado Não confie em Ezequias Não ouçam O que Ezequias Está dizendo Irmão Se a gente calar Os profetas O povo se perde Sabe? Mas aqueles Que confiam Nos profetas Esses prosperam Sabe? E tem profetas Em Israel Está falando por aí Querido Não é só aqui na igreja Não Você ouve aí Em tantos lugares Deus não se calou Pelo diabo Estar se arvorando Contra Não O problema é que Nós queremos ouvir Deus No lugar onde Deus não está falando Não adianta Ficar catando Deus Numa rede Televisiva Você vai ter que Peneirar Para achar Uma migalha Do que caiu Da mesa De Deus Mas o problema É que quanto mais A gente entende Isso Mais a audiência Aumenta E eu não estou falando A audiência de ímpio Eu estou falando A audiência de crente Eu tenho certeza Que um monte de gente Que está aqui hoje Viu essa novela Todinha E no final Só deu aquela viradinha De lazer Ai que coisa feia Ai Mas aí Satanás Falou Vou repetir no sábado E aí você nem saiu De casa Na sexta Você fingiu Que não viu Mas no sábado Você viu inteirinha Gostou Que coisa horrível Isso é só o começo A Bíblia diz Que o final dos tempos Vai ser pior O amor vai se esfriar E Satanás Vai querer pegar Não é ímpio Não É eu e você Mas aquele que está Em Cristo Está protegido Pela coroa da justiça Mas para estar em Cristo Não dá para estar na Globo Irmão Não bate Está ligado Está ligado No céu Desligado da TV Não dá para você Estar em Cristo E estar na Esperança Doce Esperança Mas é que é o nome da novela Todo mundo com vergonha De falar Se eu falar Eles vão saber Que eu vi Que tinha esse negocinho Que ficava assim No início Eu vi Eu vi Eu vi uma abertura Daquela ali Olha lá Não dá Irmão Deixa eu te falar Isso foi só a primeira porta Daqui a pouco Eles vão fazer assim Vou dar um close A boca vai ficar distante Vai ficar só as linguinhas Assim É Absurdo Não é não Isso é normal Boba é quem está vendo Eu prefiro ver a novela De Deus aqui Capítulo sobre capítulo Aqui Aqui tem uma novela Boa para você assistir Você está me entendendo Diga amém Cuidado Quando alguém disser Não acredite no seu líder Não acredite no Deus Que você serve Verso 31 Ele continua falando Esse filho do cão Não dá ouvido Para o rei Ezequias Não Porque assim Diz o rei da Síria Faz um acordo comigo Por presentes E venha até mim E coma cada um Da sua vide E da sua figueira E beba cada um Da água Da sua Cistão Esse aqui é top De lindo Esse aqui é fantástico Estão sitiados Sim ou não? Quando estão sitiados Começa a faltar comida Sim ou não? O que que os povos Faziam antes? Eles tentavam fechar Todas as fontes Que entravam dentro Da cidade Então eles iam lá Pegavam um riozinho Que estava entrando Para debaixo Da muralha Entrando na cidade Eles iam lá E tapavam a terra neles É normal Esse tipo de procedimento Para sitiar uma cidade Aí agora Esse filho do cão Diz assim Gente vamos parar Então vamos parar De briga Vamos parar de briga Não houve Ezequias não Ezequias era o rei Um representante De Deus na terra Não houve Ezequias não Vamos fazer o seguinte Pode vir todo mundo Ó Está aqui Aí botou a arma no chão Pode vir Estou em paz Eu vou fazer o seguinte Olha Quem se render Aqui está falando Que cada um Vai comer Da sua própria Vide Sim ou não E vai beber Das suas próprias Significa o que? Estou prometendo Para quem Sair Eu vou dar Um espaço de terra Para você plantar Sua azeitona E vou fazer Um poço Artesiano Para cada um Eu prometo Que não vai faltar O vinho O vinho representa A alegria Não vai faltar O prazer Não vai faltar O riso Sabe Não vai faltar A felicidade E prometo Também Que não vai faltar Água Cada um Vai ter Sua cisterna Sabe Eu não estou aqui Para prender vocês Não Estou aqui Sou amigo De vocês Eu vou dar Presentes Para vocês Venham Venham Contratem comigo Está escrito aí Na tua versão Contrata comigo Faz um acordo Comigo Não é isso Que está escrito aí O que está escrito Quais versões Que a gente tem Nessa parte Diz assim Vou completar aqui Depois dos dois pontos Não deem ouvidos Ezequias Porque assim Diz o rei Da Síria Na minha Está contratar E na sua Está o que Cinco de cada vez Se eu não entendo Fazei As pazes O que mais Acordai comigo Fazer um contrato Comigo Sabe Vamos fazer aqui Um pacto Uma aliança Irmão Eu Diabo E você Eu filho de Deus Eu quero o teu bem Irmão Eu quero que você Ganhe bem Sabe Eu estou vendo você Prosperar Irmão Aqui nessa empresa Eu estou vendo Deus Olha Eu estou sentindo Que Deus Vai fazer você Prosperar Sabe Aqui Comigo Aqui Nesse charco Nesse lamaçal Deus vai te dar Vitória Vem Vem pra cá Vem ficar comigo Eu vou botar Você sócio Você não vai ser Meu empregado Não O seu nome Vai estar Na sociedade Nós vamos ser Uma unha e carne Casca e árvore Vem Vou te dar um cargo Aqui Vem Sabe Eu deixo você Você morar aqui Vem 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 Eu te dou um ingresso Pro parque Eu te dou Sabe Eu te dou um presente Eu te dou Poxa Vem Larga esse Ezequias Pra lá Larga esse Senhor Aí Esse Deus Para gente Poxa Nós estamos no século 21 Esse negócio de Bíblia Esse negócio de EBD Que coisa mais cafona EBD Tem gente que nem sabe O que é EBD O que é mesmo EBD Esse negócio Esse negócio de culto direto Irmão Pra que isso Vamos fazer um ajuntamento No domingo à noite Só Essas coisas antigas Irmão Hoje nós temos que produzir Sabe Eu vou te dar um emprego Você vai ganhar muito mais Vem pra cá Você pode cultuar a Deus Sozinho Em casa Aleluia Leia a Bíblia sozinho Entendeu Você mesmo Levante uma oferta Alçada Pra você mesmo Tire do bolso direito Coloca no bolso esquerdo É de Deus Sabe Vem Vamos curtir Vamos nos encher De marcas Vamos botar um monte de penduricalho Na cara Vamos usar roupas assim Extravagantes Irmão Nós estamos no século 21 Gente Vamos fazer uma Rave aqui Sabe Em vez de LSD A gente coloca um vinhozinho Porque Jesus bebia vinho A gente fica trollado de vinho Olha que coisa linda Já tem até a luz azul aqui na igreja Vem Sabe Vamos curtir gente Cada um Cada um Na sua vida Cada um Nas suas águas Irmão Escute Preste atenção Dois males Fez O povo de Deus Contra o Senhor O primeiro Me deixaram Me abandonaram E o segundo Fizeram cisternas Rotas Que não retém a água O homem de Deus A mulher de Deus Não tem cisterna Bebe na fonte Do Senhor Mas eu vou te dar Uma fonte Para você Para você Ficar na sua casa Você não precisa Mais de se deslocar Não Sabe Vamos fazer as pazes Eu vejo isso aqui Irmão Sabe É claro que a minha mente É um pouco mais Meio Acelerada Mas eu vejo Tanta coisa Eu vejo essa negociação E eu olho para os olhos Daquelas pessoas Que estavam com medo De comer cocô Que estavam sentadas No muro Eu vejo os rolinhos Dela Ai gato de botas Aqueles rolinhos Dizendo Graças a Deus É de Deus Irmão Deus ouviu A nossa oração Satanás vai dar Um pocinho Para cada um Que maravilha Aleluia Toca aqui irmão Estamos salvos Eu vou ter A minha vida Você tem a sua vida Irmão Escuta Crente não tem vida Crente é vara Enxertada Na videira Verdadeira Mas eu consigo Imaginar Essa negociação E quero crer ali E dizer aqui De um lado para o outro Não gente Não vão não O Deus Não não E o pessoal Não vamos Vamos fazer esse acordo Vamos fazer esse acordo Ai irmão Não sabe o que fazer não Deixa Deus agir Fala para dois ou três Deixa Deus agir Sossega Como sair dessa enrascada Vamos lá para o capítulo Dezenove Vamos avançar um cadinho Ai Vamos sair dessa enrascada Ai junto com Ezequias Aleluia Capítulo dezenove Vamos ler o verso Quatorze Meu Deus Fala para dois ou três E tem saída para você Tem jeito para seu negócio Tem uma saída para você Aleluia Oh aleluia Sempre tem uma porta Sabe por que tem uma porta? Porque Jesus disse Eu Sou A porta Se você está com Jesus Sempre tem uma porta Não existe beco Sem saída Para quem está com Jesus Porque ele mesmo é A porta Mas e depois da porta? Tem um caminho Por que que eu sei? Porque ele É O caminho Ele é a porta E ele é o caminho Amém? Então diga Sempre tem uma saída para você Irmão Fala Sempre tem uma saída para você Irmão Fala para ele Tem porta E tem caminho para você Verso quatorze Diz Recebendo pois Ezequias as cartas Cartas ameaçadoras Irmão Das mãos dos mensageiros Lendo-as Foi para o quarto Tomou o rivotril E ficou lá Arriado Três dias Lendo-as Procurou logo O gerente do banco Para poder Renegociar a dívida É isso? Lendo-as Pegou o classificado Atrás de um emprego melhor Lendo as cartas Ameaçadores Ameaçadoras Ezequias Subiu A casa Do Senhor Onde você está Essa noite? Você está no lugar Onde Deus Vai ordenar a bênção Para você Você está no lugar Onde Deus Vai transformar Esse lamento Em baile Oh glória Diga para o teu irmão Você está no lugar Certo Fala para ele Você está no lugar Certo Irmão Ezequias És Deus De acordo Para poder Uma casa Dos teus livros É aquela Afronta Aquela Como é que Oficial de justiça Leva o que? É Para poder te convocar Para uma Uma oitiva Conversinha Conversinha com Delegado Te denunciar Aquela pensão Que tu não pagou Olha isso Da cana Na hora É É Aquele negócio Que você não pagou Já tem um tempão Achou que tinha morrido Maria E de repente Chega lá Desse tamanho De juro Você fala Meu Deus Mas eu achei Que tinha Caducado Irmão Só quem caduca Somos nós Depois dos oitenta anos Duplicatas Nunca caducam Elas sempre estão ali Se revigorando Através dos juros Das correções monetárias Estão cada dia mais Fortes Chega para você O que você faz Irmão Você já está um bagaço A tua fé está trêmula O cara já te ameaçou Botou o dedão No pau do seu nariz E disse Eu vou Eu vou te mandar Embora Nem que seja A última coisa Que eu faço Nessa empresa Eu vou Prejudicar Você E a vez O professor Fala Eu vou te reprovar Quando o professor Fala Irmão Você está morto Que quando eu falava Isso É porque eu já estava Pronto Para degolar O cidadão Aí você fica Só tem uma alternativa Irmão Pega Pega Essa afronta E vai Para a casa Do senhor Às vezes Ela não é física Ela é emocional Mas ao chegar Na casa Do senhor Preste atenção Nisso Ao chegar Na casa Do senhor Antes De apresentar A queixa Adore É o senhor Senhor Tu és maravilhoso Tu és o criador Dos céus E da terra Tu fizeste Todas as coisas Sabe Tu és maravilhoso Tu és lindo Tu és glorioso Poderoso Sabe Tu tens tudo Nas tuas mãos Sabe Tu pisas no chão E faz o rio Tu pegas com Efa das tuas mãos E cria os mares O senhor andou Por essa terra Sabe A terra é como Estrado dos teus pés As nuvens são como O pó das tuas sandálias Tu és um Deus Magnífico Longânio Um excélcio Tremendo Majestoso Soberano Aí você vai adorando A Deus querido Porque quando você Adora a Deus A sua fé Começa a ser restaurada Abraão muitas vezes Ficou fraquinho Porque a promessa Do senhor Estava demorando Mas aí a Bíblia Diz que Abraão Venceu Esse desânimo Venceu Esta ausência De fé Dando Glórias Sabe Ele olhava no espelho Irmão Quando ele ia tomar banho O que ele via Era algo terrível Ele falava Desse maracujá Não sai mais nada Quase 100 anos A mulher dele Já caduca Com 75 Já era estéreo Já tinha parado Os planos dela A menstruação Já não vinha E aí Abraão Abraão Olhava E falava Glória a Deus E quando ele dava Glória a Deus Ele ia contra a esperança A Bíblia diz Que ele venceu A esperança Dando glórias A Deus Querido Antes de mais nada Aprenda A exaltar O nome do Senhor Quando os anjos Apareceram Para esse mesmo Abraão A primeira coisa Que ele fez Ele estava Deitado Debaixo De uma sombra Ele disse Opa Fica aqui Que eu vou lá Preparar um pãozinho Um bolinho Para vocês Mas tem gente Que quando Vem a manifestação De um anjo A primeira coisa Que faz É tirar a carta Do bolso O checklist Eu preciso De assotir Assotir Assumida Me dá Eu decreto Eu determino Eu mando Eu tenho autoridade Já que a pouco É quase o semideus Você lembra de De Gideão Está me vindo à mente Aqui também Lá no Carvalho De Ofra Quando o anjo Apareceu Para ele Ele tinha uma demanda Tremenda Porque a sua Família estava Passando Miséria O povo dele Estava comprimido Pelos midianitas Há sete anos Sem comer direito Sem água Sendo usurpado Por aqueles endemoniados E ele lá Pandejando o trigo No lagar No lugar errado Chega um anjo Perto dele E diz Eu sou o anjo do Senhor Ele fala Pera um pouquinho Aí Você é anjo Sou Vou lá Fazer um churrasco De cabrito E trago para você Em meia hora Sabe A gente vê O anjo Já tira a carta Quando você vê O anjo Querido No sentido mais Amplo da palavra Quando você sente A presença de Deus Deixa a carta no bolso Abra sua boca E glorifica o nome Do Senhor Ofereça a ele Não cabrito Ou pãozinho Que Abraão Ofereceu Ofereça a ele Louvor Fruto De lábios Que confessam O seu Nome Este é o sacrifício Que Deus quer Querido Sacrifício De verdadeiros Adoradores Que o adoram Em espírito Em verdade Independente Das circunstâncias Encontrou Com Deus Adores Você quer ver Uma coisa triste É quando você Encontra um amigo Há muito tempo E você Ô cara Tudo bem Ele Pô bicho Você pegou Um dinheiro Prestado comigo Você está Com o dinheiro Para pagar É difícil Quando você Encontra uma pessoa Que você não vê Há muito tempo E o que ela tem De primeira mão Uma cobrança Sim ou não Então não faz isso Com Deus não Porque tem gente Que não pode sentir Um arrepiãozinho Da presença de Deus Já enfia a mão E tira o checklist Pedir, pedir Dá a sua usar Pedir, pedir, pedir Pedir, pedir Dá a sua usar Pedir, pedir, pedir Só tem esse texto Na Bíblia dele Mas ele se esquece Que todo o ser Que respira Louve ao Senhor Onde está A tua adoração Onde está O teu Ah, tem que botar Uma música Então para adorar Não, irmão A adoração Independe de notas musicais A adoração Depende de um coração Contrito e quebrantado Que ama o Senhor Ezequiel Apesar de toda essa afronta A primeira coisa Que ele faz Quando ele chega no templo É exaltar o nome do Senhor Está escrito aí Que habitas entre os querubins Tu que és o Deus De todos os reinos da terra Tu fizestes os céus e a terra Inclina os teus ouvidos e ouve Inclina os teus olhos e vê Que ele está exaltando O nome do Senhor Eu quero crer Que quando ele começou A exaltar o nome do Senhor O seu coração se aquietou E quando ele enfiou A mão no bolso E tirou a carta A fé dele já estava pronta Para operar o milagre Você está me entendendo? Diga amém Então fala para o teu vizinho Toda vez que você chegar Na casa do Senhor Fala para ele Toda vez que você entrar Primeira coisa que você faz Adore o Senhor Primeira coisa Adore Pode sentar e adorar Pode ajoelhar e adorar Pode ser em pé adorando Mas adore Já chega falando Já vem no carro Já vem na bicicleta Já vem a pé Dizendo Deus Tu és maravilhoso Hoje eu vou ter um encontro Contigo Vou ver a tua face Espiritualmente Eu vou sentir O teu perfume Sabe Eu vou me aquietar No teu colo Hoje é dia de encontro Com Deus Hoje é dia de Peniel De Betel Hoje eu vou atravessar O Val de Jaboque E aí você vai sentindo Que a tua fé Vai sendo revigorada Você está me entendendo Até aqui? Diga amém Diga eu preciso subir A casa de Deus Diga eu preciso adorar A Deus Diga eu preciso mostrar A carta para Deus E clamar Pela sua misericórdia É a última coisa que ele fez Ele clamou Pela misericórdia De Deus Agora ele tinha Uma Ele tinha uma revelação Muito clara Preste atenção nisso Isso é importante Para você hoje Aqui nessa igreja Ele tinha uma revelação Muito clara De que Aquela carta Que tinha o nome dele lá Como destinatário Ele era o destinatário da carta Estava lá Entregaram ao rei Ezequiel Mas ele sabia Que aquela carta Não estava afrontando ele Isso é muito interessante Porque no final do verso Ele diz Que enviou Féu do verso 16 Que enviou para afrontar Quem? Mas a carta não era para ele Sabe aquela máxima? Mexeu com meu filho Mexeu comigo? Ele sabia disso Que o rei Estava mexendo com ele Mas o pai dele Estava atrás dele Está mexendo com você pai O cara ali Falou que vai me pegar Mas ele está querendo Irritar você Porque eu não tenho Como resolver não Vai lá Você está entendendo isso Querido? Toda vez que o diabo Te afronta Sabe Ele não quer atingir você não Você Para o diabo não é nada Ele quer atingir Aquele que expulsou ele Do paraíso O diabo Quer tocar Em você Para afrontar O Deus Que você serve Por isso Por isso Quando ele te atacar Pode falar Deus está mexendo contigo E sai de cena Porque Deus vai passar o trator Em cima dele Você está entendendo? Diga amém Vamos ver o resultado Dessa oração Verso 32 Pelo que assim diz o Senhor Acerca do rei da Síria Quem está falando agora É o Deus Todo-Poderoso Você não vai entrar nessa cidade Nem lançará nela Nenhuma flecha Não virá perante ela Com escudo Nem há de levantar Tranqueiras contra ela Pelo caminho Por onde veio Por esse caminho Voltará Mas nesta cidade Não entrará Diz o Senhor Porque eu Defenderei essa cidade Para livrar Por amor de mim E por amor de meu servo Davi Verso 35 Então Naquela mesma noite Saiu o anjo do Senhor E feriu no arraial dos assírios Cento e cinquenta e cinco mil homens E quando se levantaram os restantes Pela manhã Eis que todos estes estavam mortos Assim diz o Senhor Aleluia Você está entendendo como funciona a oração querido? Você está entendendo? Aquele que te afronta Que veio com o dedo em rixe Deus põe um anzol no nariz dele E faz ele ir direto Satanás Você está entendendo isso querido? E o Senhor diz o seguinte Aqui você não entra Eu Protejo a saciedade Querido Praga alguma Chegará a tua tenda Não vale encantamento Contra a tribo de Israel Querido Entenda que Satanás Não pode tocar em você Ele pode te insuflar Ele pode te aconselhar Ele pode te ameaçar Ele pode criar uma série de contextos lúdicos ao seu redor Ele pode fazer um teatro ao seu redor Mas ele não pode te tocar Porque quem guarda a tua cidade é o Senhor Deixa ele te afrontar Deixa ele te ameaçar Deixa ele botar o dedo em rixe no seu rosto Não tem problema Porque mil cairão a tua direita Dez mil do outro lado Mas você não vai ser afligido Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor acampa Ao redor daqueles que o temem e os livra Você É a menina dos olhos dele Você é protegido do Senhor Você é O bichinho de Jacó De Deus Sabe? E eu sempre assim Tentava entender o que era esse bichinho de Jacó E logo no início da minha conversão Quando eu lia esse texto Sabe o que eu achava que era? Eu acho que era uma revelação de Deus Não é isso na verdade Teologicamente falando Mas eu achava que era Tipo um ursinho de pelúcia Eu falava Eu sou um ursinho de pelúcia de Deus E as minhas filhas Quando eu era mais nova Sempre tinham um ursinho de pelúcia E dormiam com esses ursinhos de pelúcia Tenta tirar delas Tenta Elas garravam um ursinho de pelúcia Esticavam um ursinho de pelúcia E eu pensava Eu sou um ursinho de pelúcia de Deus Eu sou o bichinho O bichinho de Jacó Querido, eu acho que Simbolicamente você é O protegido de Deus Você é Aquele que ele tirou de trás das malhadas Ele separou a dedo Falou você Você Eu tenho um negócio com você, filho Eu tenho um negócio com você, filha Um negócio especial É um negócio sério É um negócio que envolve Vida eterna É um negócio que envolve Dons, talentos É um negócio que envolve Poder É um negócio que envolve Um são Deus tem um negócio Conosco, irmão Deixa Senaquerib Se levantar Ele se levanta pra cair Nós nos levantamos É pra adorar ao Senhor Você pode ficar de pé Em nome de Jesus Aleluia Pelo mesmo caminho que ele veio Ele vai voltar Você é um escolhido do Senhor Você precisa ter essa certeza Se você tem sentido dificuldade Para aceitar essa revelação De que você Você é Como diz o Anderson Você é o espelho que reflete a glória do Senhor Você é precioso Você é escolhido Você é Aquele que Deus estabeleceu Como príncipe Como princesa Você é o espelho que reflete a glória do Senhor